Muito boa noite, que seja a paz de Jesus em nossos corações. Nós convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Deus, o nosso coração a Deus e agradecer ao nosso Pai de amor e bondade por tudo que nós temos, por tudo que nos cerca, por todas as coisas que nos chegam, por todos os favores da vida, por todas as oportunidades que nos são concedidas. Agradecemos a Deus pela existência em si, pelo corpo que nos abriga, pela família que nos cerca, pelos companheiros todos de caminhada e agradecemos também porque em cada uma das oportunidades, em cada uma das coisas que nos acontecem na vida, temos nestas a oportunidade, a chance de desenvolvermos a nós mesmos, de aprender valiosas lições e de crescermos em nós mesmos, para o destino final de todos nós, que é de um dia sermos verdadeiramente plenos, bons, justos. Que a paz de Jesus, que o amor de Deus esteja sempre em nossos corações, que assim seja. Nós gostaríamos de conversar hoje sobre uma das passagens mais belas dos evangelhos. E essa passagem, ela tem início no capítulo 5 do livro de Mateus, quando este livro nos diz que Jesus sobe ao monte e que encontrando uma multidão que o espera para ouvir falar das coisas do espírito, para as coisas do reino dos céus, mas também para as coisas imediatas do dia a dia, porque eram todos homens, mulheres, das mais diversas classes, das mais diversas ocupações, homens e mulheres, alguns de posses, outros que nada tinham, alguns de muito poder aquisitivo, outros bastante pobres, alguns muito saudáveis, outros bastante debilitados, mas que iam até aquele local em busca de uma palavra de consolo e de uma palavra de orientação para os direcionamentos da vida. E o evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, começa nos falando sobre a justiça do reino de Deus. Nos fala nesse capítulo sobre as características de justiça daquele que deve buscar a seguir as orientações de Deus, as orientações espirituais para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento de todos aqueles que o cercam. E vai desenvolvendo esse capítulo em que Jesus fala das coisas essenciais, a alma, das ações essenciais do homem para consigo mesmo, das ações essenciais do homem para todos aqueles que o cercam. E coloca a Jesus algumas prerrogativas necessárias para que o Espírito que nós somos possa desenvolver-se, possa desenvolver todos os seus potenciais. até que chega um momento em que Jesus fala àqueles que passam por diversas fases de problemas, de sofrimentos, os mais diversos. E Jesus tem a oportunidade de dizer, bem-aventurados os pobres de coração, bem-aventurados os que têm fome, que têm sede de justiça, bem-aventurados os brancos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados aqueles que buscam o consolo, porque serão consolados. Mas existe uma parte, já no capítulo 6º do livro de Mateus, no qual Jesus vai nos falar de que nós não estamos sozinhos e não estamos abandonados. A partir do versículo 25 até o versículo 32, Jesus vai nos falar da presença de Deus em nossas vidas. Porque muitas vezes nós nos vemos sozinhos e abandonados, e nós nos perguntamos quem será por nós. E por vezes, por nos perguntarmos quem será por nós, por não acharmos esperança nas coisas que são essenciais, muitas vezes, muitos de nós acabamos nos perdendo, buscando as esperanças, buscando as consolações, aquelas coisas que são tão passageiras e acabamos por isso nos perdendo. Mas Jesus tem a oportunidade de dizer, e se me permitem, eu gostaria de ler, quando Jesus coloca, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto a vossa vida, pelo que haveréis de comer, ou pelo que haveréis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveréis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai as aves dos céus, que não semeiam, não seifam, não a juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, e qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar de um côvado a sua estatura? E pelo que haveréis de vestir, por quem andais ansiosos? Olhai os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Porquanto, não vos inquieteis, dizendo, que haveremos de comer, ou que haveremos de beber, ou com que haveremos de nos vestir, pois a todas essas coisas, os homens comuns, os gentios, procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. E essa parte, é uma parte de profunda consolação. Porque os nossos conceitos de Deus, sempre nos colocaram muito distantes de Deus. nós sempre fomos ensinados de que Deus é um ser muito distante, de que Deus é um ser muito calculista, que anota todos os gestos, anota todos os atos, e seleciona alguns que os agradam. e que dessa forma, nós não temos como nos aproximar de Deus, se não pela presença de alguns intermediários. E por conta dessas ideias que nos têm sido colocadas, é que as religiões, durante muito, muito tempo, têm nos feito acreditar que para que nós estejamos em contato com Deus, nós precisamos de alguém que intermedie a nossa convivência com Deus, que intermedie o nosso diálogo com Deus, de alguém que interceda a Deus por nós, porque nós estamos tão longe, segundo esse pensamento, que Deus não nos ouviria. Mas, Paulo de Tarso, em uma das suas epístolas, tem a oportunidade de colocar nós nos movemos em Deus, nós estamos mergulhados em Deus. E dessa forma, Paulo de Tarso nos coloca de uma proximidade extremamente grande entre nós e Deus. João, o evangelista, coloca essa proximidade da seguinte forma, quando diz na sua primeira epístola que Deus é amor. A doutrina espírita, na sua primeira questão de O Livro dos Espíritos, nos diz, através da espiritualidade, que Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Mas, quando nós ouvimos falar em inteligência suprema, talvez nós pensemos tão somente na forma do raciocínio ou na capacidade de elaborar fórmulas, alguma coisa assim. Esquecidos de que a inteligência suprema do universo é justamente inteligência suprema, conhecimento supremo, porque participa de todas as coisas e todas as coisas gravitam nessa mesma inteligência. e nos diz a espiritualidade também em O Livro dos Espíritos, em outras palavras, de que existe uma essência infinita em todas as coisas e essa essência é amor. Deus está em todas as coisas e Deus se manifesta em todos nós justamente pela sua característica de amor. Dessa forma, nós entendemos essa orientação de Jesus, essas palavras são consoladoras e Jesus dizendo por mais que as coisas sejam difíceis, você não está sozinho. Por mais que você se veja só em meio à multidão, você não está sozinho. Por mais que você julgue que ninguém te ouve, que ninguém lhe presta ouvidos, que ninguém lhe dá atenção, você não está sozinho. Porque existe algo que Kardec chama no livro A Gênese de providência divina, que age por nós e em nós a todos os momentos e a todos os instantes e por muitas vezes nós não percebemos isso. A doutrina espírita está cheia desses relatos. quando nós adentramos a leitura dos livros, por exemplo, de André Luiz ao relatar da vida no mundo espiritual, nós encontramos um sem número de atos e poderíamos citar aqui um sem número de livros dessa coletânea. Por exemplo, nós poderíamos citar o livro Os Mensageiros Quando a espiritualidade em visita ao plano material, vai até uma casa muito pobre em que encontra uma senhora necessitada de todas as formas do socorro material. E, como em providência ao auxílio dessa mulher, essa mesma espiritualidade inspira um homem para que vá até a sua casa e bata a sua porta e ele ali oferece um trabalho a essa mulher. No livro Obreiros da Vida Eterna, nós vemos um menino que está ao lado do leito da sua avó, as portas o desencarnem e faz uma prece à espiritualidade pelo amor que sente pela sua avó. E a espiritualidade então diz que embora estivesse realmente no tempo do desencarne daquela senhora, aquela prece concedia àquela mulher mais um tempo de vida porque era necessário que ela estivesse junto daquele menino que fazia a prece para que ele pudesse estruturar-se e iniciar os seus trabalhos e os trabalhos que deveria iniciar no plano físico. Acréscimo de vida, acréscimo ao tempo de existência, uma pausa no processo de desencarne daquela senhora. Em um outro livro, em uma outra obra, encontramos o relato de uma menina que faz uma prece à sua mãe porque a sua madrasta encontra-se muito aduentada. Sem saber essa jovem que a mãe já desencarnada era quem influenciava obsessivamente a sua madrasta. Mas a prece vai direto aos planos espirituais porque a mãe não poderia atender àquela prece e alguém no plano espiritual ouve essa prece e abraça a necessidade de atender aos pedidos daquela jovem. Nós estamos colocando isso de uma forma muito simples, a forma mesmo de uma conversa, isso não pretende ser nenhuma palestra porque nós não temos esse potencial, mas para colocar que em uma das obras de André Luiz mesmo, a espiritualidade coloca que Deus atende os homens através dos homens e que Deus atende os espíritos através dos espíritos. Isso quer dizer que onde quer que nós estejamos, na situação em que nós estejamos, o momento em que nós estejamos, nós precisamos lembrar de que não existem intermediários entre Deus e nós. Nós estamos mergulhados em Deus e Deus está também em nós. Houve aquilo que parte do mais íntimo dos nossos corações e entende a mais profunda das nossas necessidades, muitas vezes aquelas que nós também não entendemos, que nós mesmos não percebemos. Embora nós busquemos o auxílio de uma casa espírita, de um trabalho como esse, de auxílio a um processo desobsessivo, em que a espiritualidade certamente atua nesses trabalhos, nós não podemos esquecer e não devemos esquecer do nosso valor perante Deus e de que Deus nos ouve. Então, sejam quais forem as necessidades que nós tenhamos, não esqueçamos disso, não esqueçamos das palavras de Jesus. Olhemos os pássaros do céu, olhemos os lirios do campo e nos perguntemos, nós não teremos mais valor do que eles? Segundo as próprias palavras de Jesus, Deus conhece todas as nossas necessidades. Em uma outra passagem, Jesus diz que por vezes nossos filhos nos pedem um pão e nós não lhe damos uma pedra, nos pedem um peixe e nós não lhe damos uma serpente. Se nós que somos maus não agimos assim, quanto mais o nosso Pai, que é todo amor e toda bondade. então que essas palavras nos cheguem nos momentos mais difíceis para que nós possamos lembrar de que a todo instante nós estamos cercados por Deus, de que a providência divina olha por nós em todos os instantes, de que os bons espíritos não estão presos dentro de uma casa espiritual, dentro de um templo. Kardec coloca no livro dos espíritos que os espíritos vão a toda parte, que os espíritos são os executores da vontade de Deus, os bons espíritos. Então, quando nós precisarmos do auxílio dos bons espíritos, elevemos a eles o nosso pensamento. Quando nós precisarmos do apoio de Jesus, nós não precisamos pedir que ninguém faça preces por nós. Quando nós percebermos que algum familiar precisa de amparo, sejamos nós aqueles que intercedamos por eles também, porque nós temos esse poder. Lembramos de uma passagem de Chico Xavier, quando dizia que as preces de uma mãe arrombam as portas do céu. As preces de uma mãe, de um pai, de um filho, quando sinceras são sempre, sempre ouvidas. E para encerrarmos, diante de todas as definições que nós possamos ter de Deus, um espírito certa vez disse, ainda que nós elevemos ao infinito todos os nossos atributos, digamos ainda ao infinito, isso ainda não é Deus. Deus está acima de todos os nossos atributos, mas, com toda certeza, Deus, em todas as ocasiões, é amor, bondade e justiça. Muita paz a todos, que nós possamos permanecer em preces, em orações, em abrações, durante o trabalho de irradiações, que será feito por todos, por todos nós, e ao fim dessas irradiações, será enviada a prece de encerramento. Muita paz a todos e que Jesus permaneça em nossos corações. Que assim seja.